E a gente inicia a edição de hoje com imagens do avião da companhia Azul Linhas Aéreas chegando a Natal. A aeronave de modelo 72-600 pousou no aeroporto de São Gonçalo às 5h55 e logo foi batizada com jatos de água do corpo de bombeiros. Foi justamente nesta segunda-feira que tivemos a inauguração da ponte Mossoró Natal no primeiro voo que levou mais de 70 passageiros à capital do estado. O voo saiu aqui de Mossoró por volta das 5h da tarde e levou cerca de 45 minutos até o destino. Mas antes de pousar em Natal, toda uma cerimônia foi promovida no aeroporto de Ser Rosado aqui em Mossoró. A expectativa é que o turismo da região seja fomentado com a nova ponte aérea. Quem traz os detalhes desse dia considerado histórico para o estado é a repórter Emanuela de Souza. A solenidade de inauguração do voo aconteceu com a abertura do laço que abre caminhos para que Mossoró e Natal estejam ainda mais próximas. A Azul Linhas Aéreas firmou compromisso de voos três vezes na semana, segundas, quartas e sextas-feiras. Mossoró Natal, Natal Mossoró. Sendo que a expectativa é para que o voo possa ser diário. Nós podemos mudar este voo para diário ou podemos botar um jato aqui, então temos muita possibilidade. Quando eu cheguei aqui em Mossoró, eu fiquei impressionado com o tamanho de cidade e atividade econômica. E também tem a costa que vai ter muito turismo, então estamos super animados sobre as perspectivas deste voo. A companhia aérea celebra o momento de crescimento em Mossoró. É um momento de muita alegria para a gente, porque a gente consolida o nosso crescimento aqui na cidade de Mossoró, né? E a gente acredita muito na economia de Mossoró que não para de crescer, né? É uma cidade de negócios muito dinâmica e isso é importante para que a gente continue cada vez mais crescendo aqui. Durante a cerimônia, o prefeito Alisson Bezerra, que também comemorou e embarcou no voo inaugural, aproveitou para falar sobre a disposição em trabalhar com a parceria do governo e em prol de melhorias voltadas ao aeroporto de Serrosado. Mostra o desenvolvimento, porque toda vez que nós recebemos mais um voo, toda vez que nós recebemos mais uma escala, ligando do ponto de vista aéreo, Mossoró, o restante do Brasil, mostra o desenvolvimento da nossa cidade. São mais empresários, são mais investidores, mais pessoas que vão ter acesso a se deslocar pelo Brasil todo, então, ou seja, é mais um investimento. Os investimentos, o voo inaugural e a continuidade dos serviços trazem esperança de atrair turismo ao Rio Grande do Norte. Mossoró, Porto do Mangue, Grossos, Areia Branca, Baraúna e Tibau ganham muito com esse voo. Nós estamos trabalhando fortemente para que a gente consiga cada vez mais atrair turistas para o nosso estado, gerando emprego e renda para toda a população do Rio Grande do Norte. Mossoró tem que celebrar isso e aqui estamos agora a divulgar para que esse voo de três dias passe a ser diário e que Mossoró cada vez mais possa fortalecer o turismo, o comércio, o setor de serviço e que possa crescer e fortalecer sua economia. Antes de decolar voo, conhecemos seu Vicente e o filho Clésio. São dois apaixonados por aviação. Tanto é que reservaram passagem no voo 4656 Mossoró Natal. Levamos os dois para conhecer a cabine do avião. Só uma pessoa fã desse universo sabe o que isso representa. É um fã, então, da aviação? Muito, muito fã, muito apaixonado pela aviação. Sempre fomos. Ele ou o senhor? Os dois. Quem foi que trouxe quem? Você que trouxe o pai ou seu pai que lhe trouxe? Eu que trouxe ele. Por quê? Porque a gente sempre gostou de aviação e esse voo para Natal é um voo muito importante para a região. É um voo curto, né? E a gente resolveu vir para prestesiar mesmo. Aí dia volta. Além de seu Vicente e Clésio, muita gente esperava por essa oportunidade. Então, vamos aos céus. Ao decolar voo, ainda na pista de aviação, a aeronave foi batizada duas vezes. No aeroporto de Mossoró e no Internacional, o governador Aluísio Alves, em São Gonçalo. Nós estamos voando agora a 480 quilômetros por hora. A aeronave tem capacidade para transportar até 70 passageiros. Este aqui é o modelo ATR 72-600, o que deve encurtar aí as distâncias entre Mossoró e Natal. O voo dura em média 45 minutos. Viagem concluída com sucesso. Uma conquista para quem acredita que o céu é o limite. A gente passa a ter agora um voo direto Mossoró e Natal. É lógico que isso vai potencializar e muito o desenvolvimento do turismo em Mossoró, em todo o contexto ali da região da Costa Branca. E a minha alegria, a minha felicidade na condição do governador, fazendo aquilo que me cabe, que é o meu dever. Lutei muito para que isto acontecesse e hoje isso aqui é uma realidade.